Bom dia, Sr. Presidente, aos nobres deputados, deputada Lia. Eu tenho uma solicitação, Sr. Presidente, uma indicação que é também, reiterando o que eu já fiz no outro mandato e algo que a gente realmente aspira e entende de muita importância para a nossa região do Coniçul do Estado, que é solicitando que sejam adotadas medidas emergenciais para a recuperação asfáltica das rodovias MS-295 e MS-156, no trecho que liga a sede do município de Eldorado, Atacuru, e no trecho que liga os municípios de Itacuru a Mambai. A gente sabe hoje, Sr. Presidente, da dificuldade que a gente está tendo do ir e vir naquela rodovia, que é a rodovia Guairaporã. Então, a gente precisa de uma intervenção imediata e emergencial, mas não apenas de tapa-buracos. Nós precisamos, realmente, do recapiamento de toda essa via para a gente garantir para as pessoas que ocupam, que usam aquela rodovia para trabalhar, o ir e vir, com segurança de todos que utilizam aquela Guairaporã. É o que eu tinha, Sr. Presidente. Muito obrigada.